Alô pessoal, trago-vos aqui, estamos a 20 de janeiro, trago-vos aqui uma das séries que vai entrar no meu top 3, top 3, top 3 de séries de 2022, ao dia 20 de janeiro, e eu sei que não me vou enganar. Pessoal, que filha da puta de série. Então, temos American Crime Story, do Ryan Murphy, a primeira season foi o... Olha pá, atenção, houve pessoal que me veio perguntar qual era a marca dos compromissos para a demoração que eu estou a tomar, porque andam a passar pelo mesmo, Neuralex. Ainda não estão a fazer efeito, como devem calcular, que ele é um mês a tomar. Então, a primeira season foi sobre o Homer Simpson, O.J. Simpson, muito boa. Segundo, o assassinato do Gianni Versace, gostei, não tanto, mas gostei. Esta, meus amigos, caralho, que é mesmo assim, que série, foda-se, tão boa, tão boa, tão boa, foi logo zero, está louca e é a flipa, tem que ver. Chama-se American Crime Story Impeachment. Eu escrevi aqui, porque a minha memória está a contar, eu sou muito, eu vou-vos só dizer, só dizer o elenco desta série. Sarah Paulson, epá, é assim, mandem-me fazer uma estátua a esta mulher. Ela é a musa do Ryan Murphy. Ela faz a personagem principal, a seguir à Monica Lewinsky, que é a linda, que era uma mulher muito feia, muito grande, uma estudonte, uma tacão, coitada, que se tornou, isto é, atenção, isto é sobre o escândalo, Monica Lewinsky, Bill Clinton, esqueci-me de dizer, não é? Ela era amiga, colega de trabalho, mas depois passou à amiga da Monica Lewinsky e ela era muito rata. O que é que ela faz? Durante meses e meses, começa a gravar as conversas ao telefone que tinha com a Monica Lewinsky, porque, eu sou desse tempo, eu lembro-me do escândalo do Clinton e da Monica Lewinsky, epá, mas vocês vão ver aqui o que é que aquela rapariga passou, porque ela tinha 23, 24 anos e, epá, é bom nós termos essa noção. Portanto, temos a Sarah Paulson a fazer de linda. Agora, temos o Clive Owen, é assim, escrevam, escrevam, nomeação vai ter nos grupos para melhor ator dramático. Faz de Bill Clinton e um Clive Owen é british. Igual. Igual ao Bill Clinton, espetacular. Depois temos uma menina que eu conhecia, mas não sabia o nome, Binnie Feldstein, e nota-se que ela é judia, a Monica Lewinsky era, e nota-se pelo nariz, e não sei o quê. Pá, que papel de Monica Lewinsky, o que aquela rapariga passou, não querendo falar muito, ela era estagiária na, ia dizer, intern, na Casa Branca, e ela desencadeou ali uma grande, epá, mas uma grande, eu não tinha noção, uma grande paixão por o Presidente, e aquilo é muito esquisito porque há pormenores, depois não interessa, não vou falar, pronto, eles desenvolveram ali um amor, uma tensão sexual, algumas coisas, e algum staff de Casa Branca sabia, mas não sei o quê. Depois temos a Judith Light, que também é uma atriz que eu gosto muito, que faz, epá, de uma mulher, ou seja, porque antes da Monica Lewinsky apareceu a Paula Jones, essa atriz que faz de Paula Jones, eu não a conhecia, excelente atriz, foi a primeira que veio testemunhar que o Bill Clinton, no hotel, tirou-lhe a pila para fora e pediu para ela lhe fazer sexo oral, pronto, foi esse, foi o primeiro caso, foi a Paula Jones, depois seguiu-se a Monica Lewinsky e mais umas. Depois temos aqui o Colin Hanks, o filho do Tom Hanks, que faz de agent do FBI, depois temos a Edie Falco, epá, Nurse Jackie Forever, ela não aparece em todos os episódios, porque ela faz da Hillary Clinton, epá, que papulaço, que papulaço, e eu não tinha, epá, não tinha tanta noção do poder que a Hillary, ou seja, a Hillary Clinton era o homem daquela relação, em termos de poder, de inteligência, de perspicácia, de tudo, e está muito bem feita a dinâmica daquele casal, epá, eu gostei, epá, eu adorei. Depois temos aqui também o Blair Underwood, que é um negro possante, já foi possante agora, é semi-possante, não se faz velho, também faz de um gajo importante amigo do Bill Clinton. E esta série, mesmo quem não tenha apanhado este escândalo da Monica Lewinsky e do Bill Clinton, tem que ver esta série, porque são 10 episódios, uma hora cada um, é de uma classe, é de um requinte de interpretações, pá, não há um mau papel, ai pá, essa série eu adorei, e depois eu dou por mim a pensar assim, o trabalho que esta série não deu as pesquisas, porque depois a Monica Lewinsky, que também é um bocado maltratada pelo FBI, fazem muitas ameaças, que ela tem que testemunhar, ela vem contar coisas muito íntimas, se não ia presa, epá, coisas devastaram a vida dela, muito complicado, eu adorei. Por favor, vejam, não, não está, aliás, está, está na Netflix Espanha, disse-me a paloca. Portanto, nas nossas plataformas, HBO não, é a Netflix não, Amazon Prime não, Disney não, Apple não. Portanto, meandres da internet, meus amigos, é o que é. Vejam, vejam as três seasons, mas vocês vão gostar, porque isto tem uma qualidade fora de série. Tchau!